E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a decisão do Banco Central de reduzir pela quarta vez consecutiva os juros da economia brasileira. É, e quem tem mais detalhes da reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária do Banco Central é a repórter Vanessa Casalino, que fala ao vivo agora já com a gente. Boa noite, Vanessa. Qual a nova taxa básica de juros? Oi, Ana, Roberto. Boa noite a vocês e a todo mundo que está com a gente. Pois é, agora a nova taxa básica de juros, a taxa Selic, está em 11,75%, um corte de meio ponto percentual, como já era previsto tanto pelo mercado financeiro e também sinalizado pelo próprio Banco Central lá no mês de agosto, quando iniciou esse ciclo de cortes na taxa básica de juros. Lá naquele momento, o Banco Central já havia sinalizado que poderia prosseguir com esse corte de meio ponto até o final do ano. Quando a gente chega agora, então, nesses 11,75%, a taxa mais baixa praticamente em dois anos, mais baixa desde março de 2023. O Banco Central, num comunicado que ele faz logo após a reunião, sinalizou que esse ciclo de cortes de meio ponto percentual pode se manter também para o ano que vem, 2024. Isso porque a inflação está muito próxima, está convergindo para o centro da meta, para o centro da meta, melhor dizendo. Este ano, o IPCA está previsto em 4,5%, essa é a expectativa do mercado. 4,5% está dentro desta meta de inflação. Há dois anos o Brasil não vinha cumprindo esta meta. E para o ano que vem, 2024, a expectativa é a mesma. 3,9% de inflação é a expectativa de mercado, portanto, também dentro da meta, o que autoriza o Banco Central, então, a fazer esses cortes na taxa básica de juros. Uma taxa selic mais baixa é importante porque ela ajuda no crescimento da economia, diminui o valor das parcelas que todos nós pagamos nos financiamentos, diminui também o gasto do governo com os juros da dívida. Então, no final, o crédito fica mais barato também para o empresário que contrata mais, gera mais emprego e tudo isso gera, então, o crescimento da economia. A expectativa do mercado é que, para 2024, esses cortes continuem, como foi sinalizado no próprio comunicado do Banco Central, e termine o ano de 2024 em 9,25%. Mas, falando desse corte de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse corte feito hoje pelo Banco Central. Acompanhe. O Copom, como esperado, fez mais um corte, sinalizando que outros virão. Isso significa que os investidores brasileiros podem se preparar para um ciclo de crescimento mais sustentável, com baixa inflação, baixo desemprego. Isso é uma boa notícia para as famílias brasileiras.